Eu vim de onde o couro come, a favela no sangue, nunca sai de mim Eu vim das ruas sem asfalto, pisando no bar, fumando verdim Mas só, e a dona Beth deu educação pra mim Bateu pra me entender que o mundo não é facinho Que o mundo não é facinho, que o mundo não é facinho E eu tirei o aprendizado, que o certo não é o errado, que o errado é cobrado Me envolvi com a função, com vários maloca bom, que dispensa comentário Por quê? Como todo pivete, sonho de moleque, de ser jogador, não deu Ver se, pra ódio do inimigo aprimorei meu dom, de cantar e compor, fudeu Eu tô, na luta dia a dia pela minha família Pra ver minha piveta for mais medicina Pra provar preciso que a gente tem vigor Na favela tem traficante, mas vai ter doutor Eu tô cansado de opressão, devido a situação, por ser preto favelado Os botas chegam me enquadrando, meus colachos me xingando Pra viver intimidador, por quê? Eles não aguentam ver o pretinho de 600, julgar no primeiro ato É traficante ou é ladrão, vai no mente pra nós não Vamos logo trocar um papo, senhor Faz aí o seu papel que eu preciso ir E me respeita por favor, não me julga assim Que eu sou só cantor de funk, não devo pro seis Pode puxar minha capivara e confirmar de vez Eu vim, de onde o couro come a favela no sangue Nunca sai de mim Eu vim, das ruas sem asfalto Pisando no bar, fumando verdinho Mas só, e a dona Beth deu educação pra mim Bateu pra me entender que o mundo não é facinho Que o mundo não é facinho, que o mundo não é facinho E eu tirei o aprendizado, que o certo não é o errado Que o errado é cobrado Me envolvi com a função, com vários maloca bom Que dispensa comentário Por quê? Como todo pivete, sonho de moleque De ser julgador, não deu E cresci, na ódio do inimigo Aprimorei meu dom de cantar e compor Fudeu, eu tô Na luta dia a dia pela minha família Pra ver minha piveta for mais medicina Pra provar preciso que a gente tem vigor Na favela tem traficante, mas vai ter doutor Eu tô cansado de opressão devido a situação Por ser preto favelador Os votos chegam me enquadrando Nos colachos me xingando Pra viver intimidador Porque eles não aguentam ver o pretinho de seiscentas Jogar no primeiro ato É traficante ou é ladrão? Vai no mente pra nós não Vamos logo trocar um papo Senhor Faz aí o seu papel que eu preciso ir E me respeita por favor, não me julga assim Que eu sou só cantor de funk, não devo pro seis Pode puxar minha capivara e confirmar de vez Eu vim De onde o couro come a favela no sangue Nunca sai de mim Eu vim Das ruas sem asfalto Pisando no bar Fumando verdinho Mas só E a dona Beth deu educação pra mim Bateu pra me entender que o mundo não é facinho Que o mundo não é facinho Que o mundo não é facinho Eu vim